A China era um império centralizado desde 2000 antes de Cristo. É claro que ao longo da sua história, ela teve processos de guerras, processos de descentralização política, épocas em que o império foi maior, épocas em que o império foi menor, e épocas em que o império deixou de existir e voltou a existir novamente. Porém, no século XIX, a China foi dominada e explorada pelas potências industrializadas da Europa, especialmente pelo Reino Unido. O Reino Unido conseguiu invadir a China utilizando a dependência do Ópio. A Guerra do Ópio foi vencida pela Inglaterra e a China perdeu os seus principais portos de comércio. A última dinastia do Império Chinês foi a Dinastia Manchu, que era uma dinastia de imperadores submissos à dominação europeia. O último imperador chinês, Henri Puigui, foi tirado do trono por uma revolução liderada pelos militares chineses. O líder dessa revolta, Sun Yat-sen, fundador do Kuomitang, foi proclamado como o primeiro presidente da República Chinesa. Porém, várias regiões da China eram comandadas por grandes proprietários rurais. E esses proprietários rurais foram contra o governo instalado pelo Kuomitang. Dessa forma, a China ficou numa guerra civil até 1925. Durante a guerra civil, foi criado o Partido Comunista Chinês, em 1920, sob a liderança de Mao Tse-Tung, em 1925. Quando a guerra civil acabou e a liderança do Kuomitang venceu, o general Shan Ka-shek assumiu o comando da República Chinesa e passou a perseguir e combater os opositores ao regime, principalmente o Partido Comunista Chinês. Em 1927, começa uma nova guerra civil na China, agora entre o Kuomitang e os comunistas. Em 1931, a perseguição ao Partido Comunista Chinês foi tão grande que o Mao Tse-Tung precisou fugir, junto com os integrantes do Partido Comunista. Mao Tse-Tung promoveu uma caminhada pelo interior do país que durou mais ou menos três anos, de 1931 a 1934. E eles percorreram 9.650 quilômetros pelo interior da China. Então, a China havia passado por duas guerras civis seguidas e, em 1936, não teve força suficiente para conseguir combater as tropas invasoras do Japão. Então, em 1936, o Japão invadiu o leste da China, obrigando o Partido Comunista Chinês e o Kuomitang a se unirem para lutar contra esse inimigo comum. A ocupação japonesa foi extremamente cruel sobre a China. Os chineses somente conseguiram expulsar os japoneses após as bombas nucleares Hiroshima e Nagasaki, quando o Japão se rendeu na Segunda Guerra Mundial, as tropas japonesas foram retiradas da China. Após a Segunda Guerra Mundial, os chineses voltaram a guerrear uns contra os outros, o Partido Comunista Chinês contra o Kuomitang. Essa guerra durou até 1949, quando Mao Tse-Tung, com homens bem armados e bem treinados, conseguindo tomar o poder do país, implantando a República Popular da China. Após tomar o poder, Mao Tse-Tung ajudou na Guerra da Coreia. E procurou efetivar o socialismo na China, lançando um plano chamado Grande Salto em Frente. O Grande Salto em Frente foi a criação de comunas populares, que reuniam cerca de 20 a 30 mil pessoas, criando uma unidade social, agrícola, industrial, administrativa, cultural, médica e militar. Um dos objetivos era unir a produção agrícola e industrial ao instalar equipamentos industriais em áreas rurais. A ideia também era sanar a fome da população e incentivar o crescimento econômico da China. Embora a ideia pareça boa, o Grande Salto não resultou no crescimento econômico calculado. Em alguns locais, a produção bateu recorde, mas não tinha vias de escoamento para os produtos. Em outros locais, as colheitas agrícolas foram prejudicadas por secas ou inundações, e na falta de vias para receber comida dos outros locais. Ou seja, a China não tinha estradas, nem estradas de ferro, nem estradas de rodagem, em número suficiente para espalhar os produtos por todo o país. Por isso, em alguns lugares onde houve abundância, os produtos começaram a estragar por falta de demanda. Nos outros locais onde houve secas ou enchentes e as pessoas estavam passando fome, não chegaram os alimentos, não chegaram os produtos das outras regiões abundantes. Além disso, a produção de matérias-primas para as indústrias foi insuficiente. As máquinas se desgastaram devido ao uso intensivo ou mesmo pela falta de conhecimento técnico. Não havia pessoas capazes de operar essas máquinas em todas as regiões. O fracasso do Grande Salto diminuiu o prestígio de Mao Tse-Tung e fez com que ele culpasse os trabalhadores. Ele não quis admitir que havia errado e acusou os trabalhadores de estarem corrompidos pelos costumes capitalistas. Por isso, ele resolveu implantar a Revolução Cultural. Essa Revolução Cultural foi um contra-golpe político. Mao Tse-Tung convocou a formação das chamadas Guardas Vermelhas, que eram milícias formadas por jovens doutrinados pelo chamado Livro Vermelho. Esse Livro Vermelho era um livro escrito pelo próprio Mao Tse-Tung, no qual continha as diretrizes de ação política dos fiéis à Revolução. Além das diretrizes políticas, o Livro Vermelho também oferecia orientação política, defendendo a perseguição de todos os indivíduos que fossem contrários aos ideais da Revolução. Dessa forma, houve uma perseguição a todas as pessoas que tinham profissões que lembrassem o Ocidente do mundo, profissões que tivessem algum tipo de relação com o sistema capitalista, pessoas que tocassem instrumentos que fossem ocidentais, pessoas que ensinassem línguas ocidentais. Todas essas pessoas foram encaminhadas para centros de reprogramação ou centros de reeducação, para que essas pessoas pudessem aceitar os novos ensinamentos do Mao Tse-Tung. Não preciso nem dizer que todos aqueles que não conseguiram se adaptar ou não conseguiram aceitar essa doutrinação, acabaram morrendo. Com isso, a China se fechou para o restante do mundo, formando um sistema chamado de Maoista, que era o socialismo interpretado segundo as visões do Mao Tse-Tung. A China permaneceu fechada para o mundo todo até a morte do Mao, em 1986. A partir daí, a China foi se abrindo gradualmente e hoje em dia, a economia chinesa está causando mudanças no cenário econômico mundial. Então é isso. Qualquer dúvida, é só me procurar. A China permaneceu fechada.